Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa. Essa noite tem sorteio da Quina, concurso 5.444, prêmio principal 6.699.904,04 reais. Confirmando o compromisso da Caixa com as ações de prevenção ao Covid-19 e o coronavírus, comunicamos que o sorteio está sendo realizado sem a presença de plateia aqui no espaço Loterias Caixa, priorizando assim o bem-estar de todos. Você acompanha o sorteio da Quina com transmissão ao vivo pela Rede TV e também pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Para validar todo o processo de preparação e o sorteio dessa noite, a gente conta com a presença de duas auditoras populares. Aqui ao meu lado a Andressa Campos e a Laiane Benfica. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o suporte do Globo número 1 foi carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80 e serão sorteados cinco números. Então, bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Esse é o concurso 5.444 da Quina. Número 64. Será que essa noite é a sua noite da sorte? Número 80. Vem aí a terceira bola da noite. Doze. Dedos cruzados, vai anotando os números até o final. 57. Globo girando, sua sorte girando. Vem aí a última bola. 39. Muito bem, vamos confirmar os cinco números sorteados. 64, 80, 12, 57 e 39. Por favor, senhoras auditoras, as senhoras confirmam os cinco números sorteados. Confirmam. Sim, confirmam. Muito obrigada. Esse foi o sorteio da Quina. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte. E aí E aí E aí E aí